Eu vou desenhar o Pocoyo EX ponto. Vou desenhar ele. Desenhar o Pocoyo EX ponto. 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 Só pra eu te fazer só ele. É... Fazer aqui o olho aqui dele. Aqui. A gente faz aqui ele. Aqui, eu vou pintar aqui a camiseta aqui dele, ó. Aqui, eu vou pintar aqui a camiseta aqui dele, o chapéu dele também. Ele, o Pocoyo, pintar aqui um dente aqui dele. Como o suízo dele é do mal. Obrigada, bom final de semana pra você. Vamos seguir aqui com o nosso ensino tempo, com os lugares lindos, com o nosso repórter Eduardo Aqui, fazer aqui, ó, o olho dele aqui, cheio de sangue Agora eu vou pintar aqui, um negócio aqui preto aqui, pra poder fazer aqui Pintar aqui o céu Pintar aqui o céu Aqui, eu vou fazer aqui a sombra aqui, bem pequena Aqui Pintar aqui o céu A sombra aqui, ó É um pulso extremamente complicado e muito difícil de ser feito com chance de sucesso A gente volta Vou fazer aqui a sombra A sombra Mas caso que esse Pocoyo, o Pocoyo, né, mole, é que esse Pocoyo é do mal Ele é ponto e gigi Ponto e gigi Aqui Aqui, se é o negócio aqui vermelho, vai fazer aqui, ó Como que eu vou fazer aqui? Pintar aqui? O... Agarra aqui, tudo aqui, cheio de sangue que matou pessoa Aí, galera, o nosso Pocoyo O Pocoyo ficou perfeito Esse desenho Esse desenho Então é isso, galera Espere que tenham gostado desse vídeo Pra poder desenhar o Pocoyo É X ponto Então Deixa muito joinha aqui embaixo Tá Tá na inscrição Então Fui